Depois que eu fui trabalhar na primeira oficina lá para ajudar o rapaz, aí eu gostei bastante, eu vi que é um mundo que a galera está valorizando mais, porque antigamente não, mas agora o mecânico de bicicleta já é bem valorizado. Nem pelo dinheiro, mas sim porque é importante, tem muita bike cara já e tal, o pessoal gosta muito, busca conhecimento para a minha cidade, quem precisa. Já tem lá, já tem alguma oficina lá, mas o rapaz não dá conta e aí eu falei, aí eu e meu pai pensamos em vir para cá para ajudar a cidade a desenvolver e levar mais conhecimento, mais experiência. Meu pai mesmo deixou uma bicicleta lá para fazer uma revisão, demorou 15 dias, aí a gente pensou, é, tem que começar alguém, porque não está dando conta mais. É um evento lá, eles fazem lá, ajuda a montar e aí vou cada lá, no dia eu vou de apoio, mas sempre estou lá. A galera que na minha cidade já tem uma grande quantidade de ciclistas, mas quando vai o evento lá no último, acho que foi mais de mil ciclistas, todos com a blusa, aí é uma imagem bem linda, bem bonita de se ver. Você ganha muita amizade com a bike, né, no caso. Todo mundo que você pedala vira seu amigo, você não tem concorrente, você não tem nada. A escola é top, toda bem preparada, ferramentas, os professores são bem perientes, bem estudados. É importante você ter conhecimento, porque a gente faz algumas coisas que a gente faz lá, quando a gente vê que estava fazendo errado. Agora é montar a oficina e crescer, criar nome, né.